Tá filmando, cadê? Cadê o peixe? Puta! Isso, olha! Dois peixes Olha o tamanho do bicho Olha, meu Deus do céu Levanta aí É isso que eu chamo cagado Não tem outra explicação não É muito cagado, dois desse tamanho Deu boga, Paulo Deu boga, Paulo O outro tem que ser dois, que só um aqui não vai dar certo Um tem aqui Dois boga, um tá aqui Levanta um, o outro levanta na mão Não é possível o negócio dele Pegar o maior Não é força Peraí, o maior favor Tinha emprestado Tinha emprestado Tinha um outro Mas...